Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que soubeu, sofreu de solidão Pelo telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdão Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Bora dançar, sacudir Hoje a noitada é nossa aí Segura a pinha E aí Alô, potência